A defesa das oitavas de final talvez seja a mais importante da LNF até aqui. Praia Clube contra o Moarama. 4x3 para os mineiros. Tiro livre no último lance para os paranaenses. Se tomar, Praia Clube está fora da LNF. Batista na bola, Gustavinho no gol e o resto é história. Autorizado o Batista, ele contra Gustavinho. Partiu o Batista bater, Gustavinho! Que isso, Gustavinho. Não só pela importância da defesa, mas também pelo momento de pressão ou clutch. Como os esportes americanos falam, né? E aí vem a crítica. Depois dessa defesaça, o Gustavinho teve a pachorra de meter esse migué da cãibra. Pra cima de mim, Gustavinho. Ô, rapaz. Mas, fato é que esse milagre do Gustavinho levou o Praia Clube pela primeira vez na história as quartas de final da LNF 2020. Adução e Clemitte. Adução e Clemitte. A